Primeiramente, eu vou falar aqui sobre o Funesmori. Boa. Funesmori. Porque muita gente fala que é o novo churim, que como é que um cara desse vai substituir o Soares. Relaxa, gurizada. Relaxa, porque ninguém vai substituir o Soares. No tag de volta, galera, antes de continuar esse vídeo, vamos falar aqui agora sobre a ntgimports.com.br. A loja de camisas de time, para tu garantir aí o manto tricolor ou qualquer outra camisa da seleção, da Europa, de qualquer lugar do mundo. E está rolando a promoção. Comprando três camisas, tu vai levar a terceira de graça. Adiciona três camisas no site, vai colocar o cupom COMPRE2DEV3 e tu vai pagar apenas duas. A terceira, tu vai levar de graça, gurizada. De graça, exatamente isso. Não é clickbait, não é. Mentira, não. Tu vai botar três camisas no carrinho de compras, vai pagar apenas duas, e a terceira tu leva de graça. Frete grátis para todo o Brasil também. Link na descrição e também no comentário fixado. Bora para o vídeo. Não tem como substituir o Soares. Impossível. Vocês trouxeram o Lewandowski, que pode ser que ele não substitua o Soares. É nesse nível que a gente está. Porque o Soares veio muito bem. Não só dentro de campo, né, Notec? Fora de campo. O Soares foi... A característica dele com o Grêmio, né? Foi perfeito. O Soares parece que nasceu para jogar o Grêmio. Ele nem sabia disso. Mas o Soares parece que ele nasceu. Ele era o Grêmio dentro de campo. Ele era o centroavante ideal. O sonho. E começou e terminou bem. Por isso que até a gente conversou com isso várias vezes no Notec. Cara, tipo assim, por mais que a gente quisesse que ele ficasse, mas às vezes se tu terminar por cima, ele contou a história perfeita, né? Eu ouvi falar que ele vai ter até documentário sobre o Soares no Grêmio. Vai, vai ter. Então, cara, olha isso aí. É muito difícil substituir um cara desses, né? Um cara desse jogar no Grêmio. Porém, uma coisa que também eu queria só... A torcida do Grêmio não pode ficar mimada, galera. Vocês não podem ganhar um brinquedinho legal e achar que sempre vai ter um brinquedinho legal. Não, sinceramente. Tem gente já ali no Twitter ali que, meu Deus, já tá achando qualquer contratação ruim e tudo mais. Não foi sempre assim. Eu acho que o Funes Mori é um jogador que tem excelentes números. Os scouts todos mostram que ele é um jogador com características parecidas com o Soares. Não, tô falando que é igual. Características parecidas com o Soares. Que era o jogador ideal pra substituir o Soares. Cara, ali os rivais comemorando ali. Vocês estão com invejinha do Borré e do Alário? Pelo amor de Deus. O Funes Mori é bem melhor que eles, galera. Parem de ser, né? Mimados, galera. Mimados. Isso que tá acontecendo. O Funes Mori é um bom jogador. E ainda não tem só o Funes Mori. Vai ter o... A gente vai falar do Abubacar, que daí... Aí, meus amigos... Mas soprar no Brasil. Porque ele é muito mais jogador... É diferenciado. É diferenciado. Que qualquer um do que tá no Brasil hoje. Qualquer um que tá no Brasil hoje. Então... Mas o Funes Mori também é um excelente jogador, não tem? Então, continuando, então falando sobre o Funes Mori, tá? A atualização. Tudo, né? Tudo que eu for falar aqui, gurizada. Lembrando... Lembrando, cara, o futebol é dinâmico. O mercado tá sempre acontecendo. Tá girando. Tá negociação rolando. Tem uma informação que eu trago aqui hoje, amanhã. Já tá diferente, avançada. Pode voltar, pode ir. Tudo pode acontecer. Eu tô falando de agora, tá? De agora. A informação vinda da Turquia, tá? É de que o Funes Mori deve permanecer seis meses cumprindo o seu contrato. Lembrando que a gente já vinha dizendo que o Funes Mori ia acertar com o Grêmio. Tava certo. Já tinha falado. Tá certo. Funes Mori é do Grêmio. Porém, não se tinha a certeza se ele viria pra jogar agora ou na metade do ano de 2024. E tudo indica que ele virá na metade do ano de 2024. Por que, Noteg? Porque ele quer cumprir o seu contrato. Ele quer honrar com o seu contrato lá no Monterrey. Ele é ídolo no Monterrey. Ele é o jogador que tem... Que é o maior artilheiro da história do time do Monterrey. E ele quer sair de lá pela porta da frente. Quer sair lá bem. Não quer sair tendo que encerrar o seu contrato antecipado por conta de dinheiro e nada do tipo. Então, a informação vinda da Turquia é essa. É que ele estaria assinando agora um pré-contrato com o Grêmio e vindo em junho. Algo parecido que aconteceu com o Corrimão lá, o Inter com Valência. Sim. Que eles se acertaram no início do ano de 2023. E ele veio na janela de julho, julho e agosto. Então, por isso que pode acontecer. E realmente é o que estão noticiando na Turquia. Que é onde ele está... Turquia. Eu falei Turquia várias vezes, né? No México, gurizada. México. Eu falei Turquia. E está pensando na Bulbacar. Eu estou pensando na Bulbacar. Mano, falei Turquia. Desculpa. México, gurizada. México. Monterrey do México, tá? Eu já estou lá com a Bulbacar na cabeça. Então, é o que está sendo noticiado no México pelo Ernesto Chafana. Chafana. Então, no México estão noticiando já isso. A informação veio de lá. Que o Funes Mori deve, então, ser o jogador do Grêmio. Mas em junho. E a informação daqui, tá? De Calhão Dornelis, da Bandeirantes. Que ele conseguiu essa informação. Que é o quê? O Grêmio disputou o Funes Mori. Não... Não, cara. Não foi só com o time, não. E não foi com times que pagam pouco, cara. Olha só isso. O Grêmio teve que vencer uma concorrência entre Cruz Azul, Toluca, Pumas e mais um time da Arábia Saudita. Cara, um time da Arábia Saudita, gurizada. Vocês têm ideia disso? O cara não está vindo aqui para o Grêmio pelo dinheiro. E sim pelo projeto. Para muitos que estão falando. Ah, mercenário, pedir mais dinheiro. Mano, pelo projeto. Se fosse dinheiro, ele estaria indo na Arábia Saudita. O Neymar é onde está? Cara, qualquer time na Arábia Saudita compra o jogador que quiser. O jogador que quiser. Só basta o jogador querer dinheiro. Porque dinheiro nunca foi e nunca será problema na Arábia Saudita. Então, o Funes Mori aceitou vir para o Grêmio por conta do projeto. Por gostar do Grêmio. E por isso, venceu o Grêmio nessa disputa entre esses times citados aí, ô Camargo. Cara, é o seguinte, a gente vê o Funes Mori como centroavante que ainda tem uma idade boa. Então, ele vai vir aqui. Só que, claro, seis meses é um pouco complicado. Porque é interessante chegar agora, né? Inclusive, para que a gente possa... Vai ter uma Libertadores. A gente tem que estar com o time pronto até a Libertadores. Tem que entrosar. Às vezes demora um pouco. Então, o ideal seria agora, né? Se não vier agora, daqui a seis meses, aí já acho complicado, não é? A não ser que a gente tenha uma bubacar ali na... Né? Já meio encaminhado. Só se for por esse motivo. Se não, galera, ficar seis meses sem centroavante, só que o JP Galvão... E André Henrique? E André Henrique não dá. Não dá. Até porque daqui a seis meses perde toda a fase inicial da Libertadores, né? Ou joga nas últimas partidas. É, joga na... Chegando em julho, joga na... É, mata-mata só. É, então, eu acredito... Espero que o Grêmio consiga reverter isso aí. Pode reverter, tá? O Grêmio pode pegar e convencer o jogador dele vir antes. Porque... Pode? Porque, a não ser que o Grêmio tenha um plano B, que é o Abubacar. A não ser que seja isso, né? Ah, o Abubacar vem agora. E dá pra esperar um pouquinho o Fresmore, enquanto a gente se livra do JP Galvão. Ou o JP Galvão começa a jogar o que a gente esperava que ele jogasse, né? Exato. Então... É difícil, mas... Mas, né? Pô, centroavante da Itália, não tem? Pois é. Pô, velho. Por isso que a Itália não foi pra Copa do Mundo.